O reino do mundo encontrei, no dia extraído brinquei, sofria na comunidade. Eu sou o seu, o reino dessa raiz, meu coração é quentinho, felicidade. O reino do mundo encontrei, no dia extraído brinquei, sofria na comunidade. E o reino da brinca, o som da batucada vem na África. Oh, mãe África, o peso, sonoridade, do ritmo que o mundo consagrou. De agora pra cá, a rainha preta surgiu, trazendo objetos de pé, o seu negócio, chefe, receitas para o Brasil. Mãe, mas que brudeiras, pequena, fica no fundo do ritual. O cheiro do ventre me chama, só me sentir e hoje é carnaval. O palco é o morto, o terreiro, fecha no quilômetro, anda, luta, tem samba. No dinheireiro, no balanço, deixa a baiana gerar, água de cheiro para festejar. O palco é o morto, o terreiro, fecha no quilômetro, anda, luta, vem samba. No dinheireiro, no balanço, deixa a baiana gerar, água de cheiro para festejar. De geração, de geração em geração, o samba, o índice de existência. De droga, Israel, vixinha, a moé, o tia, seata, a candeia, a caminha, a miranda. A voz do morro não se abala, dos versos, dos jambes e dos jogueiros. Do juramento, eu sou o guerreiro, a força da senzala não se abala. No cor de baião, a luz é glustão, se liga, doutor. Enfeitar o vento e se vier, é fecha na capela, e eu me senti nasceu. Eu sou o selva, o elo dessa raiz, meu coração é querido, felicidade. O reino do mundo encontrei, do distraído brinquei, sofria da comunidade. Eu sou o selva, o elo dessa raiz, meu coração é querido, felicidade. O reino do mundo encontrei, do distraído brinquei, sofria da comunidade. Vem, aplaude aí. Vicente de Carvalho, vem aqui bater uma foto com a gente. Olha, presidente...